Você quer pintar bonita? Com futuro, quer qualidade boa? Com futuro, quer parceria gente? Com futuro, quer alegria sempre? Com futuro, você quer pintar bonito? Com futuro, quer qualidade boa? Com futuro, quer parceria gente? Com futuro, quer alegria sempre? Com futuro, pra pintar dentro ou pintar fora? Sem futuro é dó, fazer efeito bem bonito? Sem futuro é dó, e se pensar em cor perfeita? Sem futuro é dó, escolhe essa meu Brasil Pra pintar dentro ou pintar fora? Sem futuro é dó, fazer efeito bem bonito? Sem futuro é dó, e se pensar em cor perfeita? Sem futuro é dó, escolhe essa meu Brasil Tinta de qualidade A futura Esmalte de verdade A futura Tudo que é complemento Na futura O futuro é 100% A futura Tinta de qualidade A futura Esmalte de verdade A futura Tudo que é complemento A futura O futuro é 100% Legenda Adriana Zanotto